Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma receitinha de economia e utilidade para o canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse sabão em líquido, sabão super potente, muito fácil de fazer. Tenha uma renda extra com esse sabão. E vamos para nossa receitinha passo a passo. Então meus amores, vou mostrar para vocês os ingredientes que vou usar para fazer sabão maravilhoso. Aqui na poncheira eu já dissolvi a soda em 100 ml de água. Aqui também vamos precisar de água sanitária, açúcar, 4 colheres de sal, álcool, sabão em líquido, óleo. Então meus amores, vou pegar uma bacia para a gente começar a nossa receitinha. Já posicionei a bacia aqui. Vou adicionar o óleo. Estou usando um óleo de fritura, mas é uma fritura de batata frita, não vai gordura animal, tá? E o óleo está bem morno. Agora vou adicionar o álcool. Estou usando o álcool do mercado 70, tá bom? Vou dar uma mexida. Eu vou dar aqui uma dica para vocês. Meus amores, eu estou usando o álcool do mercado. Para o ponto do meu sabão ser mais rápido, estou usando o óleo bem morno e também vou usar a soda ainda quente. Eu fiz só colocar as 50 gramas de soda na poncheira e dissolvi. Não deixei ela no descanso de 10 ou 12 horas. Ela ainda está quente, porque eu quero que o meu sabão dê o ponto mais rápido. Essa é uma dica para vocês. Vou adicionar agora a soda na receita. Então meus amores, adicionando aos poucos, tá bom? E sempre mexendo a receita, tá bom? Eu coloquei a soda quente. Não deixei no descanso, como eu falei para vocês. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo, tá? As quantidades dos ingredientes que usei. Olha, meus amores, já está mudando de cor a nossa receitinha. Mas é normal, tá? Tem que mexer muito bem. Não vai demorar muito dar o ponto, porque eu usei a soda quente e o óleo bem morno. Já está escurecendo, ó, mais uma vez. Meus amores, tem que estar bem protegido, tá bom? Para fazer essa receita aqui, porque a gente está fazendo com soda. E soda é um produto químico, tá? Tem que usar luva, máscara e óculos, tá bom? E não fazer perto de criança ou animal. Já está se formando uma nata, mas é super normal, tá vendo? E já escureceu mais um pouco a nossa receita. Também é normal. O segredo é mexer muito bem. Você tem que mexer até ficar pastoso. Segue a orientação do vídeo, tá bom? Olha, meus amores, como tá. Tá vendo? Já está dando ponto de vela, mas ainda tem que mexer muito bem. Vocês viram, meus amores? Eu usei o álcool 70 do mercado, mas como eu usei a soda quente ainda e o óleo bem morno, rapidinho vai dar o ponto. Tá vendo? Já está começando a ficar igual um creme de leite. O segredo sempre é mexer muito bem. Ah, meus amores, se você é novo aqui no canal Dicas e Receita da Simone, eu vou pedir que você se inscreve e ative o sininho para todos. E não esquece de deixar o teu joinha, que o teu joinha é muito importante para o canal. E segue a orientação do vídeo, tá bom? Vou mexer muito bem aqui a receita. Meus amores, depois de mexer muito bem, olha como foi que ficou. Tá vendo? Igual um creme de leite. Ainda vou mexer mais um pouco, que tem que mexer muito bem e ele ficar mais pastoso. Vou dar uma acelerada no vídeo, que é para adiantar e não ficar tão longo. É porque tem que mexer muito bem, meus amores, sua receita. Eu sempre falo para vocês, que essas receitinhas caseiras, um dos segredos é mexer muito bem. Para depois o seu sabão não separar. Então, depois de mexer muito bem, olha como foi que ficou. Tá vendo? É assim que tem que ficar, meus amores. Segue a orientação do vídeo, tá bom? Vale muito a pena você fazer esse sabão maravilhoso. E super potente, tá, meus amores? Você pode fazer tanto para o teu uso doméstico, como para vender. Já é uma renda extra, tá? Eu vou adicionar agora na receita, água quente, tá? Fervendo, tá? Vou pegar aqui, que deixei no fogo. E vou adicionar aqui na receita. É um litro, tá? E agora tem que mexer bem, que é para dissolver toda essa pasta, tá bom? Vou deixar na descrição, meus amores, as quantidades dos ingredientes, tá bom? Vou mexer muito bem. Até dissolver essa pastinha por completo. A água quente já facilita bem para dissolver. Meus amores, espero muito que vocês gostem da receita, tá bom? E me falo aí nos comentários que cidade você está assistindo minhas receitas. Gosto muito de saber até onde está indo. E se é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho para todos. Então, depois de mexer muito bem, ó. Ficou assim, ó. Meus amores, vou dar mais uma mexida aqui na receita. Vou reservar essa misturinha. Vou pegar uma bacia com 4 litros de água. Água em temperatura ambiente. Água da torneira mesmo. Segue a orientação do vídeo, tá bom? Vou adicionar a misturinha na água. Aos poucos e sempre mexendo muito bem. Tá vendo? Quando coloca a misturinha com a água, ele já dá o formato do sabão. Mas tem que continuar mexendo a receita. Ainda vou adicionar mais ingredientes aqui na receita, tá bom? Mas vou dar uma boa mexida aqui. Tirando o restinho que ficou na bacia. Para não desperdiçar nadinha. Pois amores, vale muito a pena você fazer essa receita. Fica um sabão super potente. Para você lavar sua roupa. Lavar sua casa. Lavar seu banheiro. Sua calçada. Eu quando faço esse sabão aqui em casa. Eu uso ele para lavar até louça. É uma economia muito boa. Ainda mexendo aqui a receita, que tem que mexer muito bem. Então, meus amores. Vou adicionar mais um ingrediente aqui na receita. Que todos nós temos em casa. Vou adicionar o sal. Vou deixar na descrição do vídeo as quantidades dos ingredientes, tá bom? Tem que mexer bem, meus amores. Depois que colocar o sal. Que é para agregar com os outros ingredientes que foi adicionado na receita. Colocando o restinho do sal. E vou mexer muito bem aqui a receita. Segue a orientação do vídeo para o seu sabão ficar igualzinho que eu estou ensinando. E depois não correr o risco de separar, tá bom? Depois de mexer muito bem, vou adicionar mais um ingrediente. Estou adicionando açúcar. O açúcar vai entrar na receita como glicerina. Para proteger as nossas mãos, né, meus amores? E açúcar todo mundo tem em casa. E as roupas, né, meus amores? Ficar bem macia. Agora vou adicionar água sanitária. Não se preocupe, meus amores. Que a quantidade da água sanitária que eu estou usando. Não vai estragar suas roupas. Não vai manchar suas roupas, tá? Para a quantidade de sabão. Eu estou usando 300 ml de água sanitária. A água sanitária entra na receita para potencializar ainda mais o nosso sabão. Como vocês estão vendo, depois de coloquei a água sanitária, já dei uma clareada no sabão. Vai deixar o nosso sabão bem potente. Colocando o restante da água sanitária. E agora vou mexer muito bem. Acelerei o vídeo, que é para ele não ficar tão longo. Porque, como eu falei para vocês, tem que mexer muito bem. E se eu não acelerar o vídeo ou cortar algumas partes, o vídeo vai ficar muito longo. Então, depois de mexer muito bem a receita, vou adicionar mais um ingrediente. Sabão em líquido, meus amores. Vou potencializar ainda mais o meu sabão em líquido. Caseiro. Se você não tiver o sabão em líquido, pode colocar o detergente. Colocando e mexendo muito bem. Meus amores, eu usei 300 ml de sabão em líquido do mercado, tá? Para a nossa receitinha. Mas se você for usar o detergente, você usa as 500 ml do detergente. Tá bom? Detergente do mercado. Adicionando o restante do sabão. E sempre mexendo muito bem. Para agregar com o restante dos ingredientes que foi colocado na receita. Então, meus amores, voltando com vocês para mostrar o resultado desse sabão depois de 4 dias. Olha só como foi que ele ficou. Ó. Só o mel, ó. Tá vendo? Olha a consistência. Ó. Nessa hora, se você quiser acrescentar corante ou mais água, pode. Ó. Eu vou colocar mais um litro de água. Mas ele ficou assim, ó. Depois de 4 dias. Eu vou colocar mais um litro de água e... 500 ml de detergente. Olha só como ele ficou. Vou segurar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele ficou muito... A consistência é muito boa. Mas eu vou... É... Dar mais uma afinada... Nesse sabão, ó. Tá vendo? Meus amores, lembrando a vocês que esse sabão aqui só tá hábito pra uso. Depois de 8 ou 10 dias é que eu uso. É... Depois do tempo de cura. Tem pessoas que esperam até 15 dias ou mais, mas eu sempre uso com 10, 8 dias. E esse sabão aqui você tanto pode usar pra lavar roupa como pra lavar louça. Vou colocar o litro de água. Vou colocar o litro de água. Aí vou mexer muito bem. É água em temperatura ambiente, tá? Vou colocar mais água. Pra dar mais uma afinada. Porque ele tá com a consistência muito... É... Grossa. Ó. Colocando aos poucos e mexendo. Tá vendo? É muito fácil, meus amores, de fazer esse sabão. E é uma economia muito boa. Vale muito a pena vocês fazerem. Ele rende bastante. Aqui vai me render quase 8 litros de sabão em líquido. Super potente. Meus amores, eu não vou colocar essência, tá? Mas se você preferir colocar, coloca. Eu não vou colocar porque eu coloquei sabão em líquido. Vou deixar na descrição as quantidades. Coloquei o restante da água. E vou mexer muito bem. Tem que mexer, meus amores. Pra agregar. Ele ainda vai ficar com uma consistência bem boa ainda, tá? Aí, como eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Como eu coloquei... Um litro de água, eu vou colocar 500ml de detergente. Ou, se você preferir, pode ser sabão em líquido. Agora, eu vou colocar o detergente. Ó. É pra ele ficar bem potente. Vou começar agora, colocar o detergente. Colocando e mexendo. Colocando mais... Aqui nessa receita, se eu quisesse adicionar mais um litro de água, poderia, tá? Que ele tá com uma consistência muito boa. Mas, eu não vou adicionar mais água. Vou deixar só em um litro de água e 500ml de detergente. Se você tiver com sabão em líquido, você coloca, tá? Deixei muito bem aqui a receita. Meus amores, não esquece de deixar o teu joinha, tá bom? Pra fortalecer o canal. E se gostar da receita, compartilha. Comente aí nos comentários. Me fala aí de que cidade vocês estão assistindo minhas receitas. Gosto muito de saber até onde está indo. E me fala também aí nos comentários que nota vocês dariam para mim. Olha, meus amores, tá vendo como a consistência ficou boa ainda, ó? Tá vendo? Como falei pra vocês, esse sabão aqui vai me render quase 8 litros. De sabão em líquido, super potente. Que você pode usar tanto pra lavar roupa, como pra lavar louça. Ó, e ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ainda tem um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Deixa eu misturar. Ó. Olha a consistência, como foi que ficou, ó. Tá vendo? Se você preferir colocar mais um litro de água, você coloca. Mas eu não vou colocar mais água. Eu vou deixar nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, não esquece do seu joinha. E fica com Deus. E até os próximos vídeos. Então, vamos ao próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL